Dizem que pra você vislumbrar o futuro, é só olhar para trás. Eu achava que isso era uma besteira. Mas hoje eu sei. Não dá pra fugir do passado. Quando éramos crianças, você arrumava briga com os moleques mais casca-grossa do bairro. Mas era eu que tinha que acabar com eles. Você roubava na loja da Esquina. Mas era eu que aguentava o cinto do velho. Achei que você aprendeu a qualidade. É verdade que brincar de gangster ia te deixar mais forte, inteligente, melhor. Mas acho que sempre soube que você ia acabar assim. Mesmo com tudo que eu ensinei a você. Mas temos o mesmo sangue. Então você ainda é a cruz que eu tenho que levar. Agora descansa, irmão. Eu resolvo esse lance pra você. Cuidem bem do meu irmão. Se acontecer alguma coisa, eu venho atrás de vocês. Eu venho atrás de vocês. Eu venho atrás de vocês. Cuidem bem. Não, 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 não Não, não, não Não, não, não